Oi meninas e meninas, tá com Boca Luz aqui, prontinho, enfim, é, pronto, eu tô na cara aqui, é, hoje vamos falar sobre o papo feminino, o papo feminino não acabou, não, aconteceu alguns erros na hora de gravar, fiz alguns vídeos, mas não tô conseguindo botar, mas então, o que que eu vou fazer, rapidinho, vou mostrar dois livros pra vocês, e aí, no sábado vocês escolhem o que eu vou prestar. Gente, como não tem muita gente comentando os vídeos e tudo mais, eu vou deixar essa semana, eu só mostro alguns looks, na semana que vem a gente faz toda segundinha, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, e no sábado a gente fica com o look que eu vou experimentar. Ou então, sexta de manhã, eu já escolho o look e falo pra vocês. Então, gente, a gente só, eu só vim explicar pra vocês, mais ou menos, o que que a gente, o que que eu fui fazer. E eu vou mostrar, então, o tênis pra vocês, porque tem que também mostrar o calçado, né, que a gente vai usar, o sapato. Nossa, eu fiquei rouca, desculpa. Eu tenho que falar alto, porque o som ficou muito ruim. Então, é porque tá barulho de ônibus, tá da rua, né. Enfim, e aí eu vou mostrar alguns tênis pra vocês, isso aqui tem que ser super rapidinho, porque eu tenho que almoçar, e transforço. Eu tô deixando vocês, eu sei, só pra deixar vocês com o vídeo hoje, tá. Um minuto, vamos pegar aqui no meu quarto armário. Agora, eu vou abrir aqui. Olha, esse tênis aqui é que eu vou pra escola, e tava sujinho, quer dizer, o tênis pra doer, a coisa tá sujinho. Esse aqui eu posso usar, eu uso o programa corrido, e tudo mais. Ah, gente, esse aqui também, eu achei ele muito bonito, mas... E tem um outro aqui, que eu vou usar também pra vocês. E esses dois. Então, meninas e meninos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo, qual sapato, tênis, né, você quer. Qual saia você quer, porque eu ainda vou mostrar shorts e tudo mais. Hoje vai ter vídeo, quando eu chegar da escola, e vou mostrar várias coisas pra vocês. Então, foi isso, gente. Um beijo a todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. A gente tem que comentar, compartilhar e curtir. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.